Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou o Porta Tunes, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, se você gostar do vídeo, clica no gostei, compartilha para mais pessoas conhecerem o nosso canal e para você adquirir meus livros, o Linha Pontilhada e o Sobre as Canções que Não Cantei, é só clicar no link aqui na descrição, vai ser redirecionado para a lojinha e vai estar adquirindo esses que são meus dois livros de coesia. O vídeo de hoje vai ser a arrumação e a limpeza aqui da minha pequena prateleira de livros, tenho poucos livros agora, mas é isso, espero que vocês gostem e é isso. Agora a prateleira vazia, agora eu vou fazer aquela limpeza, já deixei os livros aqui. E esses aqui são os meus livros, estava tudo misturado, aí quando eu for colocar agora, eu vou colocar mais organizado por gênero, fantasia, poesia, tem até aqui alguns mangás que estava misturado, tem esse aqui do lobo solitário, que eu comecei a fazer a coleção, mas depois parei, tem até o onze. E vou fazer mais organizado para colocar na prateleira. Finalizado a arrumação aqui, a limpeza, já finalizei e é isso. Eu só percebi uma coisa, eu vou ter que comprar outra estante, porque essa aqui já está muito pequena e os livros estão aumentando conforme eu vou adquirindo, aí eu tive que manter alguns deles assim deitados para ter mais espaço, porque senão não iria caber todos os livros. E é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.